Com o objetivo de orientar e melhorar a qualidade de vida das pessoas com epilepsia, foi criado em 2008 no Canadá o Purple Day, ou o Dia Roxo. Um dia em que as pessoas ao redor do mundo se vestem de roxo para chamar a atenção de que é possível ter uma vida normal com a doença. Estima-se que a epilepsia afeta pelo menos 50 milhões de pessoas no mundo. Em Santa Catarina, esse número ultrapassa as 130 mil pessoas. Uma lei de 2015, de autoria do deputado Vicente Caropreso, instituiu o dia 26 de março como o dia estadual da conscientização sobre a epilepsia em Santa Catarina. Nesse dia 26 é o dia que nós, médicos e todas as pessoas que dizem respeito à epilepsia, familiares, pacientes, psicólogos, terapeutas, enfim, enfermagem, todos eles fazem parte desse grande time que diz respeito ao Purple Day, ao dia da conscientização da epilepsia e ao dia que a gente luta para que as pessoas tenham acesso principalmente aos meios de tratamento, aos remédios muitas vezes difíceis de conseguir e também outros tipos de procedimento quando a epilepsia é refratária, que a gente diz que não tem uma cura com os, um alívio com os medicamentos, então que esteja disponível essas outras possibilidades. Legenda Adriana Zanotto